Música Dando continuidade ao trabalho da Comissão de Vereadores, viemos aqui na Mocharifado Central da Prefeitura de São Luís, onde armazena não só os EPIs, mas também insumos em geral, material de expediente, limpeza, alimentação, e viemos entender, nesse período de pandemia, como a Prefeitura está se preparando para atender toda a demanda logística das unidades básicas de saúde. Olha, a Comissão veio avaliar exatamente os EPIs para saber se tinha falta ou não. Foi nos dito pelo secretário adjunto e nós vimos aqui no Mocharifado que realmente não há falta de EPI. E agora a próxima etapa, o desdobramento desta visita, é irmos até as unidades e ajudarmos a identificar se ainda existe falha na distribuição desses EPIs e por qual motivo, para ajudar a gestão da melhor forma possível a resolver. E aí E aí